Pois é, bola na área, então agora do CTE Colatina. Faz o lançamento, a bola vai passando e o gol! Gol! Edinho, camisa número 10, empata! De ferro ganha ali o Ivan, ele toca pro Eltinho. Trabalha a bola com o Marinho, vai descendo com o perigo, a equipe do Rio Branco. Faz o cruzamento lá dentro da área, a bola vai passando, o toque no Eric, vai mandar pro gol! Gol! Do Rio Branco! O Eric... É, pessoal, só quem tá nos bastidores, quem tá na cabine sabe o que que é, né? Olha só lá o cruzamento, o toque de cabeça! Gol! Do Rio Branco! Felipe Alves subiu lá no último andar, botou a cabeça na bola! Empata o jogo no Justiniano de Mello e Silva!